Olá, nobríssimos, e como todo carnaval tem seu fim, chegou ao final o de 2023. Uma semana de muito trabalho para possibilitar a maior festa popular do mundo acontecer. De acordo com o balanço do governo do Estado, o sucesso da atuação das forças de segurança se deu pelo esforço integrado das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros, além do Departamento de Polícia Técnica, resultando na prisão de 79 foragidos localizados por reconhecimento facial. Desses, 46 criminosos foram encontrados no Circuito Dodô, Barrondina, 19 no Osmar, Campo Grande, 11 no Circuito Batatinha, Centro Histórico, 1 no Carnaval de Bairro, em Itapuã, e 1 na Festa de Camaçari. O último, no Carnaval de Santo Estevão, no interior. Além da atuação de agentes de segurança nos circuitos oficiais da festa, a PMBA esteve presente ainda no Carnaval de Bairros, em Cajazeiras 10, Periperi, Itapuã, Liberdade, Boca do Rio, Plataforma, Pau da Lima, Piatã, no Palco do Roque, e Nordeste de Amaralina, no Circuito Mestre Bimba. Policiais garantiram a segurança do folião, com policiamento nas ruas, por meio de postos elevados de observação e patrulhas, e no entorno imediato, com a tropa especializada. Os registros de lesões corporais reduziram, foram 120 em 2020, para 58 este ano. Já as ocorrências de crimes contra o patrimônio, incluindo furtos e roubos, também apresentaram diminuição, de 1.247 em 2020, para 1.089 neste ano. A gente quer agradecer a vocês, a festa não acontecia! As ações ostensivas da PM, e com equipes infiltradas da Polícia Civil, resultaram em 42 prisões em flagrantes, por roubo, furto, tráfico de drogas e brigas. Nos portais de abordagem, e em ações pontuais nos circuitos, foram apreendidas 1.300 armas brancas, entre espadas, facas e canivetes. A operação Folia e Paz garantiu ações ostensivas, nos principais corredores de tráfego da capital baiana, resultando na apreensão de duas armas de fogo, na condução de 24 pessoas para delegacias, em 12 prisões em flagrante, além de dois mandados de prisão cumpridos, e registro de 17 ocorrências de apreensões de drogas. Foram abordadas 5.861 pessoas, 782 carros, 1.037 motos, 180 coletivos, 112 táxis, 832 pontos de ônibus, e cinco veículos foram recuperados. A cidade vai navegar no Mara Suba da Uia, Fazendo que quero se namorar, Na massa de massa brilho, Tem cova de moça no cara... Apresentou... Ola Direito! Bom dia, Mara! Bom dia, senhor avaliador! Bom dia, Celeste! Comandante Alpeco Coutinho, comandante da Polícia Municipal da Bahia, seja bem-vindo à reunião de avaliação do Carnaval do VIVI-III. O Batalhão de Polícia Rodoviária realizou abordagem a 9.864 veículos e a 10.027 pessoas entre os dias 17 e 22 de fevereiro, com apreensão de duas armas de fogo, três pessoas presas em flagrante, duas pessoas foram conduzidas a delegacias, seis veículos foram recuperados, 92 veículos foram retidos, e a BPRV ainda registrou 12 ocorrências de acidentes, isso ocorreu quatro pessoas com ferimentos graves. Além disso, as equipes da Polícia Militar realizaram o atendimento a 91 turistas. É muita coisa, viu? Carnaval é alegria, vem brincar pra valer, A PM da Bahia tá pronta pra te proteger. Carnaval é alegria, vem brincar pra valer, a PM da Bahia tá pronta pra te proteger. A PM da Bahia tá pronta pra te proteger. A PM da Bahia tá pronta pra te proteger. Aplausos 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 500 filhos que vencemos que vencemos o vencimento parceiro como você em todo o tempo da nossa possibilidade formou um reconhecimento um reconhecimento para a nossa força é o primeiro a ser entregue na minha gestão muito obrigado muito obrigado muito obrigado vai ser um prazer vai ser um prazer vai ser um prazer muito obrigado comandante além disso eu estou esperto e nós temos uma coisa que a gente está exportando por um ano e sobretudo essa capacidade de lidar com multidões e lidar com multidões sem violência é interessante dizer sobretudo a redução de leitões corporais durante esse carnaval superior a 50 mil não existe coisa melhor nenhum presente para o almoço policial a gente sabe que nós trabalhamos com multidões a gente sabe que o almoço e principalmente por essa redução o almoço policial e o almoço policial e o almoço policial e o almoço policial e o almoço policial que nós temos de poder fazer a sua missão como sempre os fizeram com responsabilidade com integridade e com amor a farda e as orientações que eles recebem quando na sua formação de policial militar, civil e bombeiro. Eu quero agradecer a cada uma, a cada uma que atuou nos circuitos de carnaval, aqui na capital e no interior. A cada policial que atuou aqui na capital e no interior, fora dos circuitos. Que Deus os abençoe, nós honraremos o reconhecimento na sua forma de formação, de concurso e da valorização profissional desses homens e mulheres que atuam aqui nessa farda. Eu sinto muito orgulhoso em receber a sua homenagem, eu quero compartilhar com cada uma e cada uma que fizeram a sua parte. Muito obrigado, Paulo. Em seu nome eu agradeço. De boa forma, passo aos mãos do S.L.T. e o senhor, vice-governador Geraldo Júnior, nosso coordenador do carnaval, desligado pelo governador do estado, e de forma brilhante, nos conduziu para um sucesso pleno, sobretudo na nossa área, e efetivamente nós conseguimos efetivar uma segurança melhor para o cidadão baiano e o serviço grande do estado. Muito obrigado. O doutor Marcelo Vena, nosso secretário de Segurança Pública, que tem desde o primeiro momento demonstrado, condutou uma parceria positiva na área de segurança, e que nós efetivamente revelamos isso com muito positivo. Muito obrigado pela radicação plena, pela confiança destinada a este comandante, a nossa troca, e a gente só tem que responder para o serviço prestado. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.